Achamos no Brasil? Hoje a nossa equipe vai desvendar um mistério que ronda uma pequena cidade do Nordeste. A maga investigou, investigou e finalmente descobriu a verdadeira história de um objeto estranho que apareceu no Rio Grande do Norte. Dizem que parece coisa de outro mundo. Estamos no Rio Grande do Norte. Nosso destino é Pacata, Taipu. A cidade de 10 mil habitantes vive dias de suspense. Coisas estranhas vêm acontecendo na cidade. E ninguém sabe exatamente o que é. Mas nós vamos desvendar esse mistério. Vem cá, maga. O motivo de tanto mistério são essas imagens que foram gravadas em um povoado da cidade. O vídeo que faz sucesso na internet mostra um objeto não identificado. Parece um disco voador. Olha, o senhor sabe de onde é que veio isso? O que será que tem aí? Tem. Sabe, não parece com o quê? Eu não tô nem achando parecido com ninguém. Isso aí é uma roda gigante, não? Pra mim é isso aí, uma roda gigante. Muitos moradores acreditam que é uma nave espacial. O senhor sabe o que é isso? Você caiu de algum outro planeta, como é que foi? É estranho, viu? Não é estranho? É estranho. Será que tem gente dentro? Será que tem ET? O que você acha? Eu acredito que sim. É? É verdade. É verdade. Babeluzinho, né, gente? Não, Babeluzinho, não. Não Babeluzinho, não? Dizem que os ET's andam pela cidade. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu deitar, né? Você tá deitado, mas eu não deito também. Eu não deito. Se o senhor visse um ET, você acha que o ET é com... Não quer ver, tem vento, tem bigode. Não, é o ET, não parece um ET de barroia. Parece com ele, né? É o ET. E o que será que eles fazem? O que a gente tá fazendo agora, sentado? Nada. Falando da vida alheia. Vai anotar o povo aqui? Tem o Malha, é? Malha. Já valeu com um alienígena, fez crossfit? Não. Não? O comerciante Manuel não acredita em extraterrestres. E diz que só tem medo de uma coisa. Não, não. Não se vejo um terrestre. Não, não se vejo um terrestre. É, o seu Manuel tem medo de cliente veiaco. Veiaco. Muito veiaco. Comprando, não pagando, as bodegas fechando. Maga, você tá de conversa com o povo já faz tempo. Afinal, minha filha, que objeto é esse? Ele inaugurou um bicho lá. Um cabelo que foi na lua. Exclusivo. Este morador visitou o local e agora revela os bastidores do objeto mistério. misterioso. É que lá é um ponto turístico agora, viu? Pra nós. Eu fui lá domingo, visitei. Mas não tive qualidade de subir, não. Aquele leva pra lua também, né? A escada sobe sozinha assim, se enfege com a baladeira, daí já ia embora. Eu não vou mais mais minha mãe, nem nada. Maga, chega de papo. Vamos acabar com esse suspense. Tá com medo de lá? Eu tô com medo, porque é um negócio estranho. Todo mundo vai, certo? E é fácil, eu quero saber se volta. Boa pergunta. E pra saber se volta, só tem um jeito, Maga. Você tem que ir até lá. E procurar o dono da nave. É uma grande arte de um colega meu, Raimundo Filadelf. Ele não entende de escultura, de obra, mas ele é um cara que escreve tudo na mão e manda alguém fazer e faz. Ele é normal, então? Ele é normal, ele é normal. Pô, gente, disseram que ele pousou, que ele era um dentuço, tinha umas garras. Não, não, ele é normal, ele é normal. Ah, é? É um cara muito inteligente. Tá bom, então eu vou atrás dele, eu posso ir tranquilo. Pode ir atrás dele. Ele vai me atacar, não? Não, não pode subir a serra daqui pra lá que você encontra. Olha aí, eu acho que finalmente a gente chegou. Onde deveria. Boa tarde. Qual é o teu nome? Raimundo. Raimundo, e o seu nome? Socorro. Socorro, me ajude. Mas não ajudo mais, criatura, que agora o porra que tá me socorrendo. Ih, é? Socorro é a mãe do Raimundo. E o Raimundo é o dono da casa que o povo diz que é uma nave espacial. Tem surgido esses boatos que tem aparecido uma nave por aqui, um disco voador e tal, e a gente realmente tá um pouco surpreso com isso. Onde é que tá essa nave espacial? Olha, tá aqui bem perto, viu? Aqui nesse terreno, aqui bem próximo, a gente for procurar, acha rápido. A famosa casa fica junto ao terreno da mãe do Raimundo. E o que é que a senhora pensou quando esse menino inventou de fazer uma nave espacial no quintal da sua casa? Fiquei nervosa. Fiquei nervosa, teve noite, eu perdi sono. Pensando que ele tá com problema de cabeça. Ih, é. A senhora gosta de ir lá, ficar lá em cima? Eu vou, não gosto muito não, mas vou. Por que não gosto? A ver, eu chego lá e fico assim meio nervosa, né? A sumida dela. E elevador lá é diferente. Elevador diferente? Maga, vamos ver isso de perto. Vale a pena ver? Vale, vale a pena ver. É bom ver de perto pra contar do certo. Vamos ver de perto pra contar do certo. Simbora. Finalmente chegamos à casa nave. Dá medo mesmo. Medo, que nada, Maga. Vamos logo conhecer a casa futurista. E não é que ela parece mesmo um disco voador? E pra subir como é que eu faço? Eu pulo. A nossa saltitante repórter já quer saltitar, quer dizer, pular. Calma, calma. O negócio aí não é no pulo, não. Tem uma senha. Abra cadabra pra poder... Ah, tem que falar, abra cadabra. Pra poder a porta aparecer e a gente tem que entrar, né? Menino. Estamos de volta com o Achamos no Brasil e a casa em formato de disco voador que faz sucesso no Nordeste. Finalmente, a Maga entra na casa nave e se surpreende ao ficar cara a cara com uma espécie de segurança do dono. A casa futurista do Nordeste é uma criação do Raimundo, que não é engenheiro, nem arquiteto. Ele é comerciante e sempre quis ter uma casa diferente. Este ano, o Raimundo realizou o sonho. Fez uma casa em forma de disco voador. Parece que flutua no ar. Tem problema de cair, de balançar? Tem não, tem não. A segurança dessa casa, Amanda, eu lhe diria que ela seria bem mais segura do que qualquer casa convencional que você já viu construída por aí. A casa é toda de aço, alumínio, vidro e madeira. E para entrar, é só acionar o controle. E logo surge uma rampa com a escada, como nos filmes de ficção científica. E essa escada aí, Raimundo, é segura? Que foi apenas um alumínio, mas é um alumínio também resistente. Com segurança já feita em teste, que a gente suportaria até 10 pessoas de cada vez na escada. A gente garante que ela também não vai cair com o uso. Logo na chegada, a nossa repórter dá de cara com a principal peça da casa. Essa aqui é a coluna que segura tudo. A coluna principal que segura toda a estrutura da casa. Naquela base principal que você viu lá embaixo, aquela base tem 68 toneladas. É uma base formada de concreto e aço, né? Todo um aço bem resistente. E daí, essa coluna está encaixada dentro daquela base. Todo o porco da casa junto a essa coluna só pesa 17 toneladas. Então nós temos um peso quatro vezes menos do que a base que segura a casa. Mesmo que a família inteira do senhor venha para casa e ficar num canto só, ela ainda não arreia. Se coubesse mil pessoas aqui dentro, eu daria de garantia para entrar. E a segurança total, principalmente para terremoto também. Se acontecesse aqui, não teria perigo nenhum para terremoto essa casa. Ela poderia balançar e chegar até que para tocar no chão, voltaria a ficar em pé novamente. Então já sei, terremoto, só correr para cá. Só vir para essa casa. Não é? Vamos conhecer a casa redonda por dentro. Aqui é o quarto do casal, né? E é toda acolchoada a parede da casa. Ele fez uma forração para aquecer mais um pouco a noite também, porque fica bastante frio aqui a noite. Aqui é uma pequena cozinha. Aqui é um outro quarto mais para as visitas, né? Por fora a gente dá uma impressão de uma caixinha pequena, mas quando você está dentro da casa, tenho a certeza que é uma casa bem maior. 78 metros quadrados. Metros redondos. A casa foi construída em apenas dois meses e meio. Eu apenas sabia que queria uma casa nesse formato. Isso aqui seria a base, isso aqui seria o eixo. Foi tudo realmente bem calculado até para não se desperdiçar materiais também. A casa-nave tem uma vista de 360 graus e pode ser transportada para outro planetar. Quer dizer, para outro endereço. 17 toneladas hoje é simples para qualquer guincho transportá-la. Daí seria apenas içar um guincho no topo dela, no teto, sair com ela pendurada e colocar em outro local. E para fazer a segurança, Raimundo recorreu a um cabra que tem tudo a ver com a casa-nave. Como a casa passou a ser chamada casa-nave, sem um astronauta não teria sentido. Então eu inventei criar esse astronauta para poder fazer juiz a casa. Ele tem aqui no centro o GPS para poder interagir com a comunicação direta. Tem comunicação de rádio em todos os pontos dele. Está melhor que um segurança mesmo, porque ele já tem GPS, tem tudo. O pessoal chega aqui, inclusive, de noite e deve achar que é uma pessoa, né? É, dá para parecer uma pessoa. Ficar aí tomando conta da casa. É, como se fosse o segurança da casa. A mulher do Raimundo é a Fábia. O que você achou quando seu marido chegou, dizendo, ó, vamos morar numa nave? Eu achei que iria. Já gostou da ideia? Já, já sim. Desde o início. O casal tem uma filha recém-nascida. Primeiro bebê do Brasil que vai crescer numa nave, não é? Olha aí, vai querer ser astronauta, tenho certeza, isso aí. Quem botou a mão na massa foi o sogro do Raimundo. Francisco é mestre de obras e foi o responsável por essa construção estrelar. Ele me convidou para fazer e apenas com uma maquete. Ele tem uma maquete, fez de 3G e a gente começou a trabalhar e tudo deu certo. Raimundo tem 10 irmãos. Todos moram ali perto. Nós ficamos muito orgulhosos de ter um irmão tão inteligente como ele, né? Porque eu não teria essa inteligência nunca. E ele fez essa casa que chamou a atenção de todo mundo. E o bom de tudo é dormir na casa-nave. Olha, que você fica olhando para a lua, você tem uma visão completa. É maravilhoso. Agora, os irmãos também querem casas diferentes. A gente já pensou em fazer uma igual a dele em cima do pé de Timbaúba. É um pé de Timbaúba, é uma árvore. Essa árvore grande aí da frente. Ah, fazer em cima de um pé mesmo. Fazer diferente da dele, né? Em cima do pé de Timbaúba, né? Um comerciante que virou arquiteto e vive no mundo da lua. E uma casa que parece de outro planeta. É a família do Raimundo que nós achamos no planeta Terra. Achamos no Brasil! Direto de Itaipu, no Rio Grande do Norte. Mostrando para o Brasil que o nordestino é forte. A casa com o astronauta, direto para voar. E pousa lá no programa Domingo Espetacular. E aí E aí E aí